Obrigado. 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 Eu sou o apóstolo Gui Alfredo, líder espiritual da Embaixada de Cristo para as Nações, Ministério do Poder de Jesus, Ministério do Espírito Santo. Falo diretamente a partir do Namib, aqui no bairro Valodia, Moçámedes. Sou casado, já estou há muito tempo no ministério. Quero me apresentar primeiro, eu quero começar por dizer o seguinte, Angola e o mundo. Quando eu fui parar no BM Samuel, o BM Samuel ele fez uma live, eu estava na minha casa com a minha família. Ele me ligou, disse, tu houve uma graça de Deus, uma unção sobre a tua cabeça, como homem de Deus, você no mundo espiritual é reconhecido como guia. Como guia. Você, Deus te chamou, a terra da nação angolana vai se abrir para te obedecer. Mas, contudo, eu quero te orar. Ele me disse, eu quero te orar, venha aqui no Wanda. Quero te orar, quero te impactar. Então, calma só, mano, calma só. Então, quando o profeta Ben Samuel entrou em contato contigo, já tinha as igrejas? Já tem, eu já tinha abrido há muito tempo, já tinha crescido há muito tempo. E quero falar, o profeta Ben Samuel não acrescentou nada de mim, pelo contrário. Ele tirou mais, estava a me desviar. Tá bom, vamos continuar, vamos continuar, continua, continua. Ok, ele me chamou, eu fui para o Wanda, eu acho que ano passado, 2022, estava a completar 22 anos de idade. Até eu levei uma oferta de sacrifício de 32 mil e quanzas. Como ação de graça pela minha idade, que Deus me deu, me deu, mas o ano de vida, como agradecimento, eu fui levar lá, como sacrifício. Eu pensava, eu pensava, que era só mesmo para ele me orar. Fui com a minha esposa, chegamos lá. Eu disse, no culto de sexta-feira, foi sexta-feira, eu disse, olha, eu vi aqui, porque você me chamou para me orar. Eu estou aqui, me orar só, vou bazar amanhã, sexta e sábado, para o Namib. Ele me disse, não, me aguarda. Ele me disse, me aguarda, ele se lembra muito bem, se ele está ouvindo isso. Ele me disse, me aguarda, porque tenho um recado de Deus para você no domingo, por favor. Por favor, me aguarda. Por favor, me aguarda. Eu lhe aguardei, pela submissão. No domingo, depois do culto terminar, entramos no escritório dele. Começou a falar conosco, quem te consagrou? Ele já começou assim. Por favor, antes de tudo, eu quero só pedir desculpa ao mundo, à sociedade, porque eu falei para ti, para o irmão Henrique, que eu estou uma semana de jejum. Não estou a comer nada. É por isso que você está me vendo assim desfigurado. Não estou doente. Não, estou bem. Mas, por causa, estou desentratado. Não comi nada. Hoje vou completar a doze. Hoje vou completar sete dias, sem comer, sem beber nada. Graças a Deus, o Espírito Santo me sustentou. Eu não consegui. O Espírito do Senhor me fez conseguir. Por isso, eu estou aqui. Ok. Então, por isso, vou querer me desviar um pouco, porque tenho desculpa pela expressão. Não quero engolir cuspi, senão vai me fazer mal no estômago. Por favor. Então, por isso, eu vou dando essas pausas, só para me falar. Eu sei que ele explicou. O profeta Eduardo está no jejum e o homem não comeu há praticamente uma semana. Então, mas ele está aqui para poder esclarecer o que está a acontecer, para poder explicar. Porque ele tornou público uns áudios de umas conversas que ele foi tendo com o profeta Eduardo Samuel, onde havia revelações extremamente pesadas. Vamos aqui continuar. Vamos focar mesmo na cena. Vamos focar. Vou ser breve com o teu objetivo. Então, quando entramos lá, a primeira coisa que ele me perguntou, você já é consagrado? Porque eu já tinha sido consagrado para um irmão chamado apóstolo Niki Paulo. Eu disse, sim, sou consagrado. Ele me perguntou, você tem pé espiritual? Eu disse que tenho. O nome dele é que eu disse que era apóstolo Niki Paulo. Como é que ele te consagrou? Eu disse, me consagrou, me meteu azeite e tudo mais. Ele disse, não, essa consagração não vale. Tinha que te meter vestes, tinha que te meter argola, não sei o que. Ele só te apresentou nos espíritos. Eu vou realizar de novo a tua consagração. Eu não lhe pedi para ele me consagrar. Ele disse, vou realizar a tua consagração. Eu também fui mesmo, vou ser sincero, fui burro. Fui burro mesmo, fui enganado. O diabo quando está para te enganar, meu irmão. Então, ele realizou toda a consagração, nos mandou vir para o Namíbe. Uma semana disse, vão, volta. Nos fez regressar para Luanda duas vezes para nós ir lá. Disse, tem que preparar sacrifício. Preparamos sacrifício. Fomos endividar numa senhora aqui de Kingla. Ela é testemunha. emprestamos 300 mil Kwanza para pagar 600 mil Kwanza. Sacrifício de quê? Ele disse que tem que sacrificar, como filho dele espiritual, tem que fazer sacrifício. De dinheiro? De dinheiro. Ok. Ok. E na consagração, temos 100 mil Kwanza para começar. Ok. Mas outros sacrifícios que fomos dando. Outros sacrifícios que fomos dando. Outros sacrifícios que fomos dando. Assim foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E naquele mesmo dia, ele já me falou, olha, eu sou sacerdócio. Eu não conhecia esse que de sacerdócio. Eu sempre trabalhei com a palavra de Deus. Sacerdócio, trabalho com as velas. Se você ir naquele escritório dele, vai encontrar o bode santo. Começou a me apresentar o bode santo. Santo Antônio, Santa Maria, Santa não sei o quê. E é mais já. Todos estão lá no escritório dele. Ok. Então ele nos falou, vamos comprar CTV la preta. CTV la branca. CTV la vermelha. CTV la não sei o quê. CTV las azuis. Quando você chegar lá, na igreja do Senhor Jesus, aqui onde eu estou agora, aqui. Onde eu estou. Ele disse, me liga, eu vou te orientar. O que você vai fazer? Chegamos aqui, começamos a fazer os rituais. Depois me falou, mas pega sal, pega açúcar, pega arroz. Vai na praia, você e a tua mulher. A tua mulher atrás, você em frente. Pisa só nas águas. Os teus pés. Pisa só os teus pés nas águas. Um pouquinho. Você e a tua mulher atrás. Vão despesar aqueles elementos. O primeiro é o arroz. Você vai dizer essas palavras. Rainha do mar. Rainha do mar. Eu vi aqui, pela ordem do meu pai espiritual, BM Samuel. Você conhece meu pai, meu pai é BM Samuel. Ele é meu pai espiritual. Vocês lhe conhecem. Vi te entregar arroz. Esse trabalho era para me dar fogo, me dar fogo. Por que ele faz isso? Vi te entregar arroz. Em troca de arroz, me dá fogo. Me dá fogo. O povo rico, todos os ricos, sejam mundanos, o cristão tem que estar na minha igreja. É por isso lá na igreja dele. Todos os mundanos estão lá. Ok, 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 ok. Todos os ricos mundanos. Hoje vão... Ah, meu Deus. Minha guarda, Angola, hoje vão... Então, como só? Então, se eu me lembro muito bem, então quer dizer que a vossa consagração tinha que envolver dinheiro e comprar velha preta e colocar meu segredo e depois ir na praia, botar o dinheiro. Fazer todo... Hã? Lá mais frito do mar, hein? Isso. Jogar arroz, jogar sal, jogar açúcar. Esse cara estava... Poxa, estava a me introduzir mesmo na bruxaria, na magia. Eu e a minha mulher, mas epa. Nós, epa, ficamos ainda calados. Primeiro, não dá para falar assim. Fomos seguindo a bala dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque ele não nos abriu aquilo que era realmente feitiçaria. Pensamos que é um propósito de Deus. É algo de Deus, mas quando já entrou o Iemanjá, tem que pedir a rainha do mar para nos dar polvo. Para nos dar não sei o que. jogar maçã no mar. Outros filhos deles, que tal me ouvir agora? Que tal me ameaçar? Porque vamos te matar. Vamos te procurar. Tal me ofender até a minha mãe. Todos aqueles estão perdidos. Que Angola fica sabendo isso. Aquela cúpula, BM, filho deles, são todos... Aqueles não têm o Espírito Santo. São bandidos. Ok, ok. Mas também, tu também estavas... Estavas também bem perdido. Porque também... Estava me vendo... Eu estava entrando, já estava me introduzindo pouco a pouco. Você já sabe, meu irmão. Quando um feiticeiro, quando estão te enganando... Porque ele sabia que eu sou homem de Deus. Eu sou... Ele já me profetizou. Ele já viu a minha estrela. Então, ele vai fazer... O que acha? Se ele me falasse... Olha, vamos entrar na feitiçaria. Vou te meter na feitiçaria. Nas primeiras horas, se ele me falasse claramente... Eu podia já ter lhe deixado? Se ele me falasse claramente... Eu sou bruxo. Eu sou mágico. Eu teria já lhe abandonado. Mas, tipo assim... Pelas coisas... O que ele te indicava para fazer? Tipo... Rituales com velas... Com velas... Com velas pretas. Com velas pretas. Arroz no mar. Isso aqui, tudo aqui... Não te deu uma... Não te deixou ainda assim com medo? Epa, velas pretas. Não te deixou com medo? Me deixou... Me deixou com medo. Mas, epa, fui corajoso. Eu também queria mais... Olha... Queria mais de Deus. Essas coisas... Nós, os pastores... Aposto que queremos mais poder. Mais poder. Estamos a andar mesmo atrás de poder. Mais poder. Você já tem poder. Deus já te deu mesmo de graça... Aquilo que é genuíno. Mas, queres mais. Quer mais acrescentar. Quer mais profetizar. Quer mais falar. É a ambição de poder. Então, foste lá buscar poder do bem de Samuel. Foste lá buscar poder. Foste lá buscar poder do bem de Samuel. E é tipo assim... Falando tipo... Queria mais acrescentar... Quer dizer... Queria mais de Deus na minha vida. Todo homem de Deus quer mais de Deus. Ok. Ok. Quer mais do Espírito Santo. Quer mais de não sei o que. Talvez, André, você não chegou no teu jejum, nas tuas orações. Aquele outro já passou aquele nível. Ele pode te orar. E você também caminhar naquela graça. Naquele favor. Ah, ok. Então... Então, eu estava a pensar assim. Ok, ok. Então, a tua missão era apenas... É para aumentar o teu conhecimento de Deus. Como ele já... Ele tem uma ideia já mais grande. Tem um estatuto mais grande. Então, você foi lá para te abençoar. É, porque... É, obrigado. Porque eu pensava... Que aquilo que o BM tem... É mesmo só de Deus, genuinamente. Afinal, ele acrescenta outras coisas. Ele já corrompeu o dom de Deus. Porque ele mesmo falou que aquele dom que ele tem... Quem lhe deu pela imposição de mal, como nós sabemos... A Bíblia fala que desperta o dom que está em ti... Que te foi dado... Não pelo fetiço... Não pela bruxaria... Mas... Pela imposição das mãos dos apóstolos. Então, ele lhe foi dado pela imposição das mãos de Joshua Iguila, o nigeriano. Aquele dom que está no profeta Joshua Iguila é de Deus. É genuíno. Mas ele começou mais a adicionar. Entrar no fetiço. Trabalhar com as estátuas. Trabalhar com a frequência. Pensa me buscar aquele... Todos os estátuas que estão aí. Aquelas representações que o voo que mais já... Ele me deu muito boi de procaria. Ele me deu muito boi de procaria. Você está saindo contigo? Você está saindo... Me deu... As coisas que ele me deu... Você está saindo contigo aí? Você está saindo contigo? Estão comigo? Antes dele me falar de essa última... Esse último recado que ele me deu. Que era já de eu vir. Que me fez já sair mesmo de tudo. Que essa vez... Por quê? O que aconteceu? Ele mesmo se autoconvidou para vir aqui no Namibe. Ele foi fazer uma cruzada lá no Ambro. O filho dele Trovão... Trovão é testemunha. Ele me chamou lá no escritório. Disse a próxima vez é lá no Namibe. Ele marcou... Ele mesmo os dois estavam a marcar. Estavam a discutir. Vai ser na segunda semana de janeiro? Ou na primeira? Ele falou na primeira. O BM disse na primeira. Mas o Kevin disse... Não, na primeira não. Fica na última semana de janeiro. Mas depois mudaram, mas dá não. Fica na primeira semana de fevereiro. E ele diz assim... No ano novo... Isso já foi em novembro de 2022. No ano novo me procura. Vai lá para nós acertar a data. Vai passar a virada do ano. Eu fui passar lá na igreja... Ele fala a igreja dele... Que a igreja não é dele. É a igreja do Senhor Jesus. Lá, a virada do ano. Quando terminou a virada do ano, No dia seguinte eu fui lhe procurar. Mas velho, é como? Estava me dar boi de volta. É como? Estava me dar boi de volta. Depois ele me atendeu. Me disse... Não, fica para a terceira semana de fevereiro. Dia 22 e dia 23. Aquela data que eu estava a publicar. Ele é que me deu. Assim, era data para fazer o quê? Data para fazer o quê? Para ele vir aqui fazer cruzada... E me dar o talo profético da bruxaria. Ah, ok, ok. Isso o quê? Olha isso. Isso aqui são algumas velas que ele me deu. De São Jorge. Isso é magia, não? Isso aqui. São Jorge. Tem que fazer essas orações. Tem que fazer essas orações assim. Ele faz essas orações. Vou ler essas orações. Ele diz assim. Eu andarei vestido com as armas de São Jorge. Para que os meus inimigos, tendo peixe, não me alcançam. Ok. Tendo mal, não me pegue. Tendo olho, não me veja. Ok. Tinha que fazer essas orações. Tendo não sei o quê. Corpo, faca, uma lança no meu corpo. Se quebre e muita coisa. Essa aqui, ele disse que não. Isso aqui é mais. Isso aqui é? São Jorge, o que lá? Também vela. Ela era grande. Cortamos. E a? Você vê ela. E comprasse onde? Você que foi de vela? E comprasse onde? Ela é que me deu. Ela é que me deu. Ok. Me deu coisa. Me deu também, inclusive, essa vez que ele veio de Portugal. Me deu uma pulseira. Me deu uma pulseira. Que a minha esposa é que descobriu pelo Espírito Santo. Naquela pulseira aí que já tirei. Está lá em casa. Ok. Lá embaixo, por baixo daquela pulseira. Você não dá. Você não nota. Só mesmo Deus dá para te mostrar. Está escrito. Tem essas três letras. Seis. 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 Marca da besta. Calma, mano. Espera só assim. É assim. Eu queria entender muito bem, né? Entender muito bem. Para o pessoal poder compreender a dimensão da situação. Para não ficar assim, uma coisa assim um pouquinho estranha. Tá bom. O primeiro contato, o primeiro contato, foi você quem ligou no Ben Samuel ou o BM ligou para ti? O primeiro contato. Ele é que me ligou, me profetizou e me chamou. Não conhecia o BM. Nunca conversei com ele. Ao telefone. Depois de nós, irmos lá para Luanda. Me deu o número dele pessoal já. E começamos a entrar em contatos. Ah, e aí você pediu para ele te ungir como um bom, como um grande profeta para a tua igreja também começar a crescer. É isso? É, para ele ser como pai espiritual e me guiar nos caminhos de Deus. Me ajudar a andarmos juntos. Ok. Para salvarmos a alma e salvarmos as nossas almas também. Ok. E aí depois, ele te apresentou essas coisas aí que estás a mostrar. No total, lhe pagaste quanto? Ah, eu perdi muitas contas. Olha, só na primeira, naquela época, quando ele começou, para além dos dinheiros que eu lhe paguei. Para além dos 600 mil que fomos emprestar lá naquela senhora. Sim. Ah, 32 mil e quase que levei lá de sacrifício. 100 mil e quase que demos eu e a minha esposa na consagração. Agora, eu fiz aqui naquela publicação que ele fez, que eu estava onde trocar de mensagem porque não estava mais lhe atender. Começou a me mandar aquelas mensagens porque não vou te devolver duas vezes mais o teu dinheiro. Ele mesmo é que pediu, até agora não me devolver o dinheiro. Tá, se dá que tem muito dinheiro, vai devolver aquele dinheiro. Diz assim, não, me manda a tua e vai, vou te devolver o dinheiro. E acho que... Tá, 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 tá colado muito. Então... Então, por exemplo, passagem, só passagem, no Namib, a passagem estava por aí, se não me engano, 27 mil e quase 900. Eu e a minha esposa. Ele nos fez ir e voltar três vezes. Quatro vezes. 27 mil e novecentos vezes quatro. Ok? Ok? Para irmos ser consagrados. É. Depois, nos fez voltar lá mais três vezes. 27 mil e quase 900 vezes três. Depois, fui depositando mais sacrifício. Depositei setenta mil e quase. Setenta mil quase. É. Ok? Que até propôs, porque a secretária dele sabe, porque ele falou que tem que mandar sacrifício. Depois daí, ele me mandou, essa vez já que a passagem daqui para Luanda baixou um pouco, que eu acho que 23 mil quase, 700, uma coisa assim. Me mandou ir lá cinco vezes, que estava me dando a boi de volta. Agora, 23 mil quase, 700, ou 900 vezes, cinco vezes, somando tudo. Depois, nos mandou mais um sacrifício. Peguei, essa vez peguei, 200 mil quase, eu com a minha esposa levei lá. Levei lá. E outros que eu já não estou a incluir mais, porque... Muita coisa. Muita coisa. Perdi já conta. Essa questão que está me vi em mente. Yeah, 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 yeah. Então, meu irmão... Sim? Yeah. Posso? Então, yeah, 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 yeah. Ok. Ok, se pode, sim. Você pode, pode, pode. Então, essa vez, já... Deixa só, por favor. Yeah, 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 yeah. É para a família, é muito gasto, né? É muito gasto, é muito gasto, é muito gasto. Agora, essa vez... Eu só estou aqui pelo Espírito Santo. Ok. Só estou aqui mesmo pelo Espírito Santo para atender o chamado, o teu chamado esclarecer. Porque muitas pessoas estavam falando, guia, 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 não, você que foi lhe procurar, não sei o quê. Eu não conheci o BM. Todos os filhos que estão lá. Pois é, filhos que estão lá. Ele é que lhe ligou, é que lhe profetizou. Vem aqui. Está lhes enganado assim. Senão, ninguém foi lá pessoalmente porque não quero que você seja meu pai. Ele te engana. Até a Wanda, por exemplo, a Wanda. Não lhe profetizou esse dia. Não lhe chamou para ir lá. Minha filha espiritual daqui. Aqui tem aqui umas questões aqui, umas questões aqui de alguns irmãos que estão a perguntar, será que as revelações, as profecias do B.M. Samuel são falsas? Olha, as profecias do B.M. Samuel, aquilo que ele recebeu do profeta Josué Guila é verdadeiro. Mas o que ele está a acrescentar, está a buscar mais outros espíritos para lhe falar. Porque ele não está profetizando nem pelo Espírito Santo. Ele tem códigos. Para ele, ele pode adulterar, pode fumar, pode beber. Porque ele me falou, vou vos introduzir no sacerdócio que você, muitos de vocês vão começar a beber. Muitos de vocês vão começar, vão se tornar alcoólatra. Muitos de vocês vão continuar, vão voltar a fumar, liamba. Muitos de vocês vão voltar a beber, vinho. Muitos de vocês vão começar a dormir com as mulheres. Então, que profético é esse? Que sacerdócio é esse? Ok. É. 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 Então, uma coisa de Deus, o Espírito Santo que já me libertou das drogas. Vou voltar mais, porque por causa daquele sacerdócio, vou voltar mais a fumar. Isso é do Espírito Santo, isso é de Deus. Então, aí que a Bíblia fala pelos frutos, se conhece a árvore. Então, aquele, há profético que ele está a profetizar que não tem mais nada a ver com Deus. Ele mesmo é que tem os códigos dele pessoal. E para falar mais, um profeta me ligou hoje, de Benguela. Deus revelou, disse, ele estava me insistindo, é porque eu não queria falar com ninguém, por causa do estado que eu estou fisicamente. Eu lembro, Guia. Então, ele me ligou, mas o Espírito Santo me disse, ele atende. Ele disse, tu vai te ligar, você, Eduardo, tive uma revelação com você. Assim, 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 com o BM e Samuel. São doze, eles foram doze ontem no Benfica, compraram o cabrito, levaram o cabrito na praia do Benfica, colocaram o meu nome na boca daquele cabrito e mataram aquele cabrito decretando que eu devo morrer. Ah, o BM e Samuel. Ah, o BM e Samuel com os homens deles foram fazer esse sacrifício. Aquele profeta me ligou, até gravei o número dele. Ok, 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 ok. Tem muito problema aqui, Angola tem que ver isso, Angola tem que ver isso. É. Então, essa última vez, aqueles, aqueles, ontem, ele estava me ligar, como eu não queria falar com ninguém, estou de propósito, só estava a falar com Deus. Mesmo com meus filhos não estou a falar, mesmo com a minha esposa não estou a falar. Então, ele me ligou, não lhe atendi, não sei quem lhe informou, porque ele estava a notar já a minha distância, a minha ausência. Ok. Então, eu comecei a mandar mensagem, vou te devolver o teu dinheiro que você está mandando a boca, mas qual é a boca que eu mandei? Não sei quem lhe informou. Porque a única pessoa que eu falei com ele que estava insatisfeito foi um apóstolo a Deus só de Duambo. E também o filho dele espiritual Sabino, eu acho que ele é que lhe informou. Porque eu não falei nada de dinheiro, de me devolver dinheiro. Então, eles estão, eu acho que foram ligando para o pai dele, ligando a mim atrás, me queixando. Sim, mano, desculpa só, o que realmente causou, né, originou a vossa rota de colisão? O que causou este fogo entre vocês dois? O que causou? Já, primeiro, quando eu estava ali essa vez, quando eu fui me despedir, que levei já os 200 mil e quanzas. Ah, obrigado, Espírito Santo. Muito cansado fisicamente. Não vou terminar já hoje. Uma semana sem comer, é difícil. Sem comer, sem beber, né? É difícil, meu amor. É difícil. Sim. Então, porque ele levei já 200 mil e quanzas. Começou já a se abrir, se você vê naqueles áudios, vai ver já, conforme ele começou a se abrir. Guia, porque você me deu dinheiro, agora vou me abrir com você, assim, assim, assim. Ouvi, 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 ouvi. Vai lá na tua igreja, ele fala na tua igreja, que aqui não é na minha igreja, aqui é na igreja do Senhor Jesus. Por isso eu não aceitei. Se fosse na minha igreja, eu aceitaria fazer aquelas procaria que ele me mandou fazer. Desculpa pela expressão. Ok. Disse, vai lá, chota todo mundo aqui, passa, rapaz. Rapaz, vem cá, todo mundo vem aqui, vem, dá uma fazenda. Corre rápido de todos. Corre rápido. Sobe aqui, rápido. Aqui passa a noite, meus rapazes. Aqui passa a noite, meus rapazes. Tá aqui eles. Ok. Tá aqui eles, a minha trás, todos eles aqui. Ok. Tinha que chotar eles. Tinha que chotar eles. Zero horas. Ele me disse, compra velas. Compra velas, compra 20 velas. Ok. Uma vela grande e uma turuba. Turuba é aquilo aí dos católicos que sentem senso. Ok. Dos padres. Obrigado. Obrigado. Então, disse, chota todo mundo. Zero hora. Tira toda a tua roupa. Não. Como você saiu na barriga da tua mãe. Não. Chega. Quando ele começou a falar isso, eu comecei a gravar. Ok. Invocação. Ninguém pode te ver. Essa é a primeira introdução. Você já vai entrar na própria bruxaria. Você já vai entrar na própria magia. Quando você bater esse mambo, os espíritos vão me ligar que você conseguiu. Falei, cheia. Isso aqui, isso não está fácil. Fui lhe deixando falar. Fui lhe deixando falar. Foi falando. Foi falando. Foi falando ofensia. Bicenas. Homem de Deus. Estão nos ensinando. Falar. Pede procaria. Desculpa a sociedade. Ok, ok, ok. Para crescer a igreja. Para crescer a igreja. Fazer invocações. Não é falar o nome de Jesus. Ele não meteu aí. Chama Jesus. Jesus, vem me ajudar. Vem me ajudar a crescer o teu ministério. Vem me ajudar a libertar as pessoas. Não. É. 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 Mas o quê? Boa de coisa que ele começou a falar aí que. Não tem mais como me lembrar agora? Não é. Então. Quando eu ouvi isso. Saí daí. Acabou de falar. Liguei na minha esposa. Falei. Mori. É o seguinte. O BM falou isso. E antes disso também. Antes de acabar naquelas conversas também. Ele falou. Que na quarta-feira nós tínhamos que ir na praia. Fazer sacrifício. Matar galinha. Ok. Ok. Derrama sangue de galinha. Tá tudo gravado. Não tô a inventar nada. Saiu da boca dele. Se ele quiser me condenar. Que se condene ele mesmo. Ele pensou. Ontem já. Então. Graças a Deus. Nós chegamos a fazer. Aquele sacrifício. Porque nós oramos. Eu já fui com as minhas coisas lá na igreja. Pra despedir. E bazar. Porque eu tava. Já saturado. Saí. Nunca mais vou dar. Ok. Então saí. Ele notou a minha ausência. Eu acho que os espíritos. Deles. De adivinhação. Já lhe comunicaram. Ok. Aí. Os espíritos lhe comunicaram. Que o guia. Se desligou. Então ontem. Quase 17 horas. Começaram a me mandar. Aquelas mensagens. Papapá. Papapá. Então eu comecei a lhe responder. Porque não. Não tinha como falar mesmo. Por voz. Seu mensagem. Então. Comecei a lhe responder. Papapá. E ele falou. Vou te dar 24 horas. Pra você publicar isso. Te dou 24 horas. Ele pensou. Que eu sou aquele pastoreado de Benguela. Que ele ameaçou. Que ele é da assembleia. Que ele. Começou. A injuriar. Começou. A revelar. Os pecados dele. Tipo. Ele não peca. ok ele pensou que vou lhe sentir medo eu sou muquipungo eu sou do quipungo e para além de ser do muquipungo eu sou de Cristo, já morri com o Cristo meu irmão, eu posso morrer por essa nação eles vão vir aqui, vão me matar, não sei, vão fazer o que eles quiserem fazer vou no céu, ao meu objetivo o meu destino é a salvação Cristo me tirou muito longe fui salvo o meu objetivo é morar com o meu Senhor Jesus Cristo este é meu sonho e eu também quero fazer isso, levar esse mesmo sonho a todas as pessoas dinheiro tem segundo plano em primeiro lugar, a salvação é o reino de Deus as almas estão a sofrer as pessoas estão a se perder eles em Luanda estão a enganar a pessoa, estão a tirar fumo no corpo das pessoas estão a tirar cobra sem saber que aquelas cobras que estão a andar aquelas cobras é truque, eles já domesticam aquelas cobras eles andam com tiram o fumo no corpo afinal aquele fumo aí é truque é fósforo, é fumo de fósforo eles têm um truque que eles fazem tiram o lamina, tiram o sapo vão nos quansa aquele poder que está a falar poder é poder, poder estão aí buscando os quansa medicamentos fazer mistura para curar para curar não estão a curar com o Espírito Santo não estão a curar em nome de Jesus não estão a curar pela palavra de Deus estão a fazer trabalhos mesmo tipo na Umbanda quimbanda candomblé orixás caboclo babuês da magia negra pai de santos mãe de santas estão a fazer mesmo isso só estão a usar o nome de Deus para disfarçar meu irmão Henrique o som não está a se ouvir agora o som não estou Senhor desbloqueia esse som acho que os os mágicos já estão a trabalhar nessa live para e agora? agora? amém está desbloqueado agora ok então o que eu também quero dizer é ainda não explicaste muito bem a questão da rota da rota de polisão até que causou o vosso boom ok então o que causou tudo tudo isso que ele me mandou já para para fazer ok e eu não acertei e ele viu no espírito dele que o guia se desligou já então o que causou tudo isso porque ele tinha me dito para não falar nada sai naqueles áudios que eu publiquei ele me disse sai não fala só nada vai porque senão vou te perseguir vou te matar vou te localizar o Exum e não sei o que mais e até quando saí estava mesmo bem calmo mas o que me estressou foi ontem quando ele começou a mandar aquelas mensagens e a minha ameaça me dizendo te dou 24 horas ele pensou que eu devia temer eu disse meu irmão 24 horas para quê 24 horas para quê 24 horas para quê 24 horas para quê para publicar aquelas mensagens para publicar ou para retirar publicar 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 na internet eu não consegui entender muito bem mas publica o que você vai publicar porque se eu deu aqui para entender o pânico começou quando você não cumpriu com as coisas que ele te mandou fazer não é isso? sim no espírito dele ele entendeu que você não publicou desculpa você não seguiu as orientações dele não é isso? certo então aonde entra então ele te mandou publicar o quê? ele me mandou publicar aquelas brigas que estávamos tendo ontem com ele porque eu falei eu vou publicar ele disse eu não tenho medo de nada te dou 24 horas você vai ver quem vai sair a perder então foi um desafio ele me colocou um desafio e eu publiquei para mostrar que eu não tenho nada a temer que ele está errado mesmo que ele precisa se converter e ser homem de Deus puro porque ele sempre fala que está atrás de mim que está atrás de mim Deus nunca ficou atrás de nós a Bíblia fala tudo bem que Deus nos cerca por diante e por detrás e sobre nós ele coloca a nossa mão mas a palavra diz que ele está dentro de nós maior e aquele que está em nós não é atrás de nós quem está atrás ele está atrás é o diabo que é lá então foi assim que eu publiquei e também eu ainda lhe avisei você quer mesmo para eu publicar a publica falei tenho muita coisa contra você BM ah publica publiquei agora está aí esta é a minha verdade saí lá me desliguei dele concluindo finalizando e concluindo porque não aceitei a bruxaria não aceitei entrar na feitiçaria disse tudo que vou te ensinar é contra o que você já aprendeu esses anos todos mesmo aquele que estão lhe acudindo lá que estão lhe acudindo lá aqueles todos aí são farinha do mesmo saco quero lhes ver na entrada do céu quando Jesus voltar se ele não se arrepender estão a seguir o homem ainda estão lhe ajudar mas ele mesmo próprio ele mesmo próprio eu falo mesmo assim rapidinho não tenho gramática não estudei mas Cristo é a minha sabedoria mais importante que as pessoas estão a entender um pouquinho só do que pongo crescer atrás dos boys ele pode então me chamar de burro não sei que pode ser posso não ter estudado mas também ser enganado a ponto de entrar no feitiço não sou burro a ponto de entrar na feitiçaria eu não estou tão interessado para ser rico para ser famoso para ter uma igreja grande a ponto de entrar na feitiçaria eles me disseram que eu não vou crescer mais agora a igreja acabou vão ver que agora a igreja de Cristo começou amanhã domingo vou começar o primeiro curto do Espírito Santo saindo da bruxaria saindo do feitiço vou pregar a palavra vou pregar a verdade sem feitiçaria nenhuma sem acender vela nenhuma sem acender incenso nenhum sem fazer nenhum ritual sem ir na praia pedir a rainha do mar me dar povo me dar rico me dar presidente sei isso vou crescer em nome de Jesus e as pessoas do bem todos da verdade vão me seguir todos de Deus vão estar ao meu lado mas aqueles do diabo que estão lá atrás que estão lá reunidos com o BM lá agora lá na igreja dele lá estão se comunicar olha o que esse maluco está a falar você acha que o maluco fala mesmo isso está cheio de maluco lá na rua ele anda lá debaixo da ponte e não estão a falar isso porque ok ok olha eu mano realmente eu fiquei um pouquinho arrepiado com a situação porque a questão a questão a questão a questão principal aqui de tipo assim de dele te orientar para você ir no mar deitar arroz isso aqui é um ritual não um ritual de Deus e naquele momento sim naquele momento aí sendo um pastor que crê em Deus um cientista que estava a ser usado para praticar uma realidade que não é divina sim o que é de Deus se distingue sim o que todo mundo até só cego né porque o cego mesmo você ele colocando a luz do sol ao meio dia não vai conseguir enxergar certo não por não é por falta da luz mas pela sua deficiência física mas quem tem os olhos ele tem o discernimento de onde está se está escuro está treva ou tem luz então discernir tudo aquilo que BM está a usar não é de Deus povo de Deus vocês mesmo que estão lá esse povo que está lá naquela igreja essa é mesmo por causa de profecia deixa ele deixar de profetizar deixa ele de usar aquele espírito dele de adivinha para ver se aquele povo vai mais lá só estão a seguir me revela depois eles revelam e continuam no sofrimento sem o espírito santo continuam amarrados não conseguem dormir não tem paz do espírito não estão liberto ok e os milagres dele os milagres dele os milagres dele a suspensão acontece com a limita mas irmão aquilo vou te falar mas outras coisas eu tenho sinto combinas ah combinas outra tem coisas aqui que eu não quero só falar tem que falar já tem que falar já a coisa está ruim tem que falar tem que falar tem uma senhora que foi lá vou falar mais agora mesmo olha manda a sua polícia você está me mandando manda a sua polícia aqui para me guardar pode falar é para libertar é para libertar o povo é para libertar o povo é para libertar o povo vai falar tudo vão ter que começar a andar comigo não sei nos patrulhamentos vai falar tudo fala tudo fala tudo olha tem um milagre toda Angola está a ouvir isso quando ele foi no Ambo que ele insinuou dizendo que o milagre de Deus não foi o milagre de Deus foi combina porque o próprio filho dele espiritual o Sabino falou isso e eu notei porque o Espírito Santo me confirmou um papel ele foi buscar areia lá fora porque aquela areia já estava preparada por um rapaz que ele preparou lá aquela areia profetizou para uma senhora dizendo vou te mostrar começar a fazer aqueles truques uma areia que você coloca no papel quando você começa a mexer no papel aquilo você a falar responde as tuas palavras no papel é truque aquilo e ele fez esse mesmo truque agora porque eu estava a falar com o Sabino filho dele espiritual que ele foi dar o profético que se fizeram juramento se colocando mão na coxa fazendo juramento para ninguém saber mais que tipo de profético esse que você dá ninguém pode saber porque é juramento isso não é bíblico coisa de Deus todo mundo coisa de Deus todo mundo coisa de Deus todo mundo tem que ter acesso para ele não é para salvar o mundo não é para salvar o Angola não é para ajudar as pessoas então vão se fazer mais código porque tem que se dar código tem que se pegar não sei aonde então foi tudo truque essa vez veio uma senhora lá o Sabino está aqui posso lhe falar ele disse quando ele saiu naquela hora fora eu estava lá no salão foi buscar aquele papel de novo e aquele truque de novo a senhora que entrou lá a senhora está me ouvindo levou 14 milhões de quanzas para deixar lá só para lhe fazer 14 milhões só para lhe dar aquela brincadeira e outra coisa estava aquele Obama que ele comprou ele está falando que um filho dele espiritual é mentira aquele dinheiro mesmo é dinheiro da igreja aquele dinheiro que ele estava pedindo que ele comprou terreno que ele comprou terreno ah meu irmão essa mesmo que agora é que vai trazer problema aquele Obama 14 milhões de quanzas para um milagre minha família oh meu Deus 14 milhões de quanzas para um para um milagre minha família esse dia ele está bem olha o o pastor Alfredo saiu na live não sei se que aconteceu se é uma grande rede ou não mas minha família é assim tudo que ele está a falar ele gravou ele gravou ele gravou profeta Samuel a falar coisas que vocês não vão acreditar eu vou publicar os áudios vou publicar os áudios hoje mesmo hoje tudo que ele está a falar ele gravou está vendo ele gravou todas ideologias ideologias tem áudios onde o profeta Ben Samuel falou assim você agora é meu filho porque você trouxe dinheiro está tudo gravado está vendo numa das reuniões que tiveram aí profeta Ben Samuel ele gravou a conversa eu tenho aqui estou a preparar uma matéria sobre o caso vou publicar hoje ou amanhã mas Deus quer que o público mesmo hoje para não terminar a edição está lá tudo bem gravado quer dizer não é que o homem está a falar não tem não enquanto que ele vai tentar aqui entrar se reconectar eu vou colocar aqui um áudio vou colocar aqui um áudio um áudio do caso são muitos áudios são muitos áudios são muitos áudios aqui deixa eu pico aqui pico aqui onde é que estamos onde é que estamos ok 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 momento só ok calma eu fico aqui são muitos áudios que aqui o pastor gravou o Ben Samuel abriu o jogo a falar de coisas que é para a minha família você não vai acreditar não são coisas que a gente está acostumado a ouvir na boca cadê o homem de Deus tua avó vai te falar é é você que sabe o que você quer se você sabe o que você quer é só apresentar resistência vai saber dividir o teu casamento e a tua paternidade entenda isso o casamento é muito importante a tua paternidade é duplamente mais importante do que o teu casamento mulher a maior cabeça pode virar contra ti e te virar as costas mas a tua paternidade não pode virar as costas se é uma aliança sabias que as vezes nós podemos viver com uma mulher infiel e nunca saber mas a tua paternidade vai te falar cuidado mole essa aliança está te trair com fulano e está com fulano e está com fulano e você fica na leve não tem nada que eu amo mais do que a minha espiritualidade uma minha mulher posso lhe mandar fulano eu acho não sei veja isso você é mais pastore que ele eu não sou pastore mano você é só mesmo a viver você é mais pastore que ele muitos de nós muitos de nós os pastores quando vocês entrarem nós vamos ficar fora vamos chorar mano as aparências enganam eu só quero dar já pra mim terminar tudo aquele Obama é dinheiro mesmo da igreja aquelas contribuições do povo porque ele ele falou conosco disse vou mentir até tava nos incluir lá nós pra nós falar que nós os filhos dele ele mesmo como viu esses filhos dele já estão fobados o povo não vai acreditar vai falar que os filhos deles é que eles fizeram contribuição pra lhe presentear no aniversário dele porque ele vai fazer aniversário dia 28 deste mês vai completar o ano então inventou já outra coisa isso também o filho dele sabia não me confirmou agora me desculpa só tô no altar de Deus mano até aquele que ele tá pensando que são filhos deles nós conversamos atrás dele ok porque tá pensando que vai nos enganar já nos encontrou de Deus é porque não já teve tudo que eu te dei me deu o que bem me deu mesmo o que meu irmão me deu o que ele não me conhece ele não sabe eu sou não quero só me falar eu sou mas Deus me fez grande homem de Deus meus filhos sabem aqui tem pessoas salvas que hoje mesmo se morrer vão no céu pelo Espírito pelo trabalho do Espírito de Deus que ele tem realizado em mim ok 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 olha essa questão aqui essa questão aqui a parte que mais eu acho que impactou aqui mais as pessoas é o tratamento que ele te indicou pra fazer pra você realmente você havia momentos que havia cortes na rede e tem aqui pessoas aqui no comentário que querem entender porque isso aqui é essencial nós estamos a falar do profeta Ben Samuel que atualmente é um profeta que tem uma ideia muito grande que tem muitos seguidores e que tem uma polêmica é polêmico ok aqui o homem de Deus cheio de problemas homem de Deus se mesmo isso não está colocado já é dúvida na sociedade homem de Deus vai ser meu que nós crescemos aqui Angola estamos aqui Angola muito tempo que tipo de homem de Deus já começou a se meter até com os cantores eu já olha meu irmão eu já lhe acudi esse cara lhe defendi mesmo sabendo que estava errado é de Deus conforme estão a fazer os filhos deles agora é de Deus é de Deus mas mesmo sem eu falar esse eu está lambento a minha bota dele porque nós não temos sinceridade nós não temos sinceridade aí é os pastores os pastores os pastores aí é eu quero falar aqui na vontade de Deus sabe que irmão Henrique sim falar para os pastores por favor não se preocupe mais com o dom Deus é maior que o dom se vai profetizar ou não mais importante é Deus para Deus fazer não precisa você profetizar ele faz sem profecia vamos deixar de andar atrás das profecias se Deus te deu o dom amém se não te deu amém prega a sua palavra mais importante é salvar o povo a alma e para o céu Jesus está voltado dom não é mais que o dono do dom não vamos nos preocupar com o dom para que pastores estão atrás de dom por isso estão a enganar o povo porque eles estão a dizer que o povo de Luanda eu até fiquei admirado porque nunca mais fui em Luanda fiquei muito tempo estou aqui na província que o povo de Luanda não quer mais palavra de Deus porque já ouviram o mundo quer agora a solução por isso estão a desenganar se não lhe mostrar a solução não vem mais que não vem desculpa só nos áudios que você gravou o profeta Beme Samuel tem aí um áudio tem aí um áudio onde ele fala que ele matou a mãe da sua filha é ele mesmo que falou lhe pergunte um pastor vai matar a mulher dele isso é grave eu fiquei admirado quando vi isso eu também mas foi naquele mesmo dia que eu estava tirando já o pé esse cara que matou a mulher aquela conversa aí aconteceu quando domingo dia 29 foi dia 29 de fevereiro de janeiro quando lhe levei já o cumbu o cumbu lhe fez abrir a boca se vendeu não aquilo vou te falar irmão Henrique aquilo foi mesmo o próprio deu para me despertar porque eu já tinha determinado pode me meter na feitiçaria por engano mas quando eu descobri que estou na feitiçaria eu estou aqui no altar de Deus conforme ele anda falar eu vou mandar lixar vou me matar vou sair da feitiçaria vou denunciar que entrei na feitiçaria por engano mas graças a Deus não cheguei de entrar porque antes de me meterem na bruxaria eu já dei conta e tipo assim o que me admirou também naquele áudio aí é que vocês como estavam lá não admiraram ela falar que matou a sua mulher não a única pessoa que estava admirada por isso você não ouve lá minha voz mas os filhos deles lá aqueles já também eles cegaram não sei se eles fez o que estavam da bela gargalhada que pai é terrível pai é terrível está falando de matar mulher você ainda está lhe seguindo mesmo vai te matar você também eu fico admirado matou mulher e ninguém ficou admirado todo mundo estava lá Jesus tem que voltar só já então esse poder dele tem muita me dão só um carro blindado aqui eu não acredito que ele vai fazer alguma coisa contigo porque o caso já está na internet olha tem aqui muita gente acompanhar o teu caso a partir de agora eu acho que vocês já precisam saber do caso então ele não vai tentar fazer nada contra ti amém porque você foi o único eu acho que você é o único até agora que está a desventar coisas isso é coragem e que o senhor e o espírito santo seja louvado na minha vida nas nossas vidas e por ele ter te usado para você me ligar para participar comigo para pedir esse esclarecimento que Deus te abençoe mais meu irmão teu trabalho teu trabalho é puro você não foi no quimbanda para fazer isso você mesmo foi genuíno você é limpo está trabalhando limpo olha mano a questão aqui principal eu sei que o mano está trajejou está uma semana sempre com mesmo beber água eu sei que não vou desforçar muito para poder falar por favor me dispensa só já sim mas as pessoas estão um pouquinho confusas a rede está sempre a cortar as pessoas querem entender muito bem aqui a questão do ensinamento que ele te passou eu acho que isso aqui ela não entendeu muito bem o ensinamento que ele te passou as bruxarias que ele te passou que você tirou o pé lista só aqui em poucas palavras os ensinamentos que ele te passou as bruxarias que ele te passou para a gente entender que não você fosse induzido a fazer práticas que não vão com a palavra de Deus ok vou falar rápido primeiro ir no mar fazer ritual pedir povo na rainha do mar oferecer arroz sal e açúcar esse é o primeiro segundo comprar velas sete velas pretas sete velas não sei o que vermelhas sete velas azuis sete velas e outros tipos de velas para ascender aqui no altar de Deus aqui no altar do Senhor e aqui queimar incensos eu se tivesse câmera mesmo profissional eu não podia fazer live porque a pregação que vou pregar aqui amanhã vou tentar mesmo fazer aqui no telefone meu telefone nesse Samsung normal Deus vai me dar condições para comprar boas câmeras para fazer mesmo uma boa live assim para todo mundo ver e ouvir a palavra de Deus certo então velas incensos e o mais terrível ia para além de velas sacrifícios de dinheiro depois do sacrifício o mais alto já que estava a me introduzir mesmo já foi esse de comprar 20 velas 20 velas branca uma grande acender turuba chutar todo mundo na igreja no meio fazer uma roda grande e tirar toda a minha roupa ficar nu angola ficar nu como eu nasci nunca vi se eu nunca orei na presença de Deus não até para entrar que eu tenho que meter casaco me forrar bem pela reverência que nos ensinaram na nossa igreja católica que Deus é santo não podemos nos apresentar de qualquer forma agora não irmão Henrique não é complicado é complicado realmente e ele mesmo me disse ele mesmo me disse quando você bater esse mambo está lá no áudio os espíritos vão lhe ligar qual espírito que vão lhe ligar aquele espírito da Eola das pastilhas ok não o espírito de Deus que vão lhe ligar qual é o espírito que vai lhe ele tem outros espíritos ele falou lá naquele áudio que ele anda e banhar quando vai no país ele anda e banhar são três áudios dois ouçam só bem todos eles ah porque tem aqueles os dois onde você gravou na reunião que tiveram aí e tem outro no telefone não é? esse aqui no telefone ele falou do 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 baile não todo aquele áudio foi mesmo gravado aí pessoalmente ele estava mesmo pessoalmente tem mais uma parte aí que eu vou cortar depois vou publicar ah então no telefone ainda não publicaste no telefone não falamos no telefone não falamos só mensagem do telefone mesmo são aquelas mensagens que eu publiquei que eu falei atenção atenção Angola e o mundo eu sou Gui Alfredo estava na paternidade do tal dito profeta Samuel pai do infundiamento como ele se titula e foi assim me desliguei e quando soube que ele estava me desligando dele começou a me fazer ameaça me prometer tem uns filhos dele aí o Dani Angola por favor o Dani aquele Dani aí o segurança dele o Dani está me fazendo bem de ameaça eles estão para viajar que quando vê no aeroporto ou na agência da Macon ou mesmo com o carro deles controle lá na Barra do Kwanza esses caras olham que estão a vir aqui para querer nos invadir aqui aqui para fazer guerra eles querem que saia guerra luta aqui faca mortes Namíbe se prepara Namíbe Lubango se prepara as 18 províncias se preparam estou a ser perseguido porque estou a desvendar a feitiçaria você pode me achar não é burro foi falar porque se aguenta irmão alguém tem que despertar senão todos nós seremos enganados o que são de Deus o saldo já está no final se se desligar meu irmão já fiz vários carregamentos aqui aproveito aqui dizer as tuas últimas as tuas últimas para falar aqui ao pessoal e acho que num outro momento quando acabar o teu jejum quando acabar o teu jejum acho que vai estar um pouco mais forte em dois dias vou estar bem recuperado bem bonito vou fazer já o meu corte vou fazer a minha barba vou estar bem uniformizado já com o brilho do Espírito Santo vou estar já bem tratado só faltava aqui um chá quente ah ok então na próxima semana a gente vai voltar te convidar vou voltar o meu exevezer morri sete vezes ressuscitei sete vezes ah graças a Deus você até está me ajudando esquecer a contar as horas e os minutos que eu não estava não estou a aguentar mas tipo só uma hora para acabar não dá-se bem acho que acho que muito obrigado por participar aqui nosso programa aqui mas eu gostaria de deixar aqui as últimas palavras aqui porque no final eu vou deixar aqui alguns áudios para você poder ouvir aquilo que você já gravou com o profeta Samuel Amém você já pode deixar o programa mas deixa aqui as tuas últimas considerações aqui ao programa e um conselho aqui é que as pessoas que seguem o profeta Samuel no geral o que é que tu tens a dizer sobre isso aqui no geral no geral Amém então eu não concluí aquela parte então esse acender velas fazer esse ritual que mesmo me deu a minha saída certo certo e daí me desliguei mesmo foi que aconteceu que chegamos nesse ponto ok ele ontem estava falando hoje quando fez a live dele me disse que não aquele aí estava ficando maluco ver se eu estava no quarto de bão estava com os pibos eu estava fechado assim no quarto de bão estava de jejum estou de jejum até hoje não queria falar isso para não tocar trombeta porque essas coisas são privadas Deus é que nos recompensa no secreto não se pode falar que tu vai jejuar como muito deles se publica tu vai jejuar tu vai jejuar não essas coisas são pessoas com Deus entra no teu quarto e ora acabou então para dar o último final Angola e o mundo eu me desliguei do bem Samuel não porque eu sou mais santo que ele eu não tenho nenhuma justiça Cristo é a minha justiça eu não tenho nenhuma própria eu sou mais pecador que ele posso ser mais pecador do que todo mundo mas feitiço não Deus pode perdoar o adultério Davi caiu matou e prostituiu traiu mas Deus lhe perdoou lhe falou você segundo meu coração meu amigo mas pessoa que entra na bruxaria para consultar Mateus mediu tipo rei Saúl não tem mais volta porque feitiçaria é blasfêmia contra o Espírito Santo todos os pastores que estão me ouvindo você que está na feitiçaria para crescer a igreja aquele povo aí depois você começa a sacrificar mais aqueles membros para o diabo deixa a bruxaria a partir de hoje pastores apóstolos profetas mestres evangelistas deixam feitiço ok deixa a bruxaria ok tem muitos aí tem bué hoje Angola vamos nos converter incluindo eu então essa é a razão pela qual e eu quero porque eu quero ser salvo quero ir mesmo morar com o Senhor Jesus é muito tempo clamando pelo sonho de ver Jesus depois perder a salvação ir para outro lado depois de muito tempo na terra sonhando para ir morar com o meu Senhor Jesus é depois ficar de fora não eu me converto ao Senhor e a partir de hoje isso aí me arrependo de todos os meus pecados eu mudo eu mudo mas feitiço não então eu me desliguei por causa disso não aguentei já isso aí isso aí Deus que Deus nos abençoe Angola povo de Deus você que está me ouvindo a tua casa o teu trabalho não estamos a fazer isso para machar o Beme Samuel não lhe apoie no erro todos os filhos dele falam mesmo pai se converte estás errado poxa vocês estão a apoiar mais o erro só porque vos dá dinheiro vos pagam o lugar de vocês o arrendamento de casa por causa disso mesmo quando está mesmo errado tá certo é calúnia contra o nosso pai vocês poxa fala só para vos dar dinheiro acabou mas não lhe apoia no erro dele porque vocês não vão lhe salvar esse aí Beme Samuel é uma alma precisa de salvação como nós todos então lhe ajudem só por favor conselheiro dele lhe ajudem só ouvem mesmo aqueles vídeos ele matou já matou tudo bem a mulher dele se arrepende só oh mamã que te mataram te perdoa lhe perdoa lhe perdoa é isso aí mano é isso aí mano é isso aí é isso aí não sei a razão que lhe mandou lhe mandou matar talvez aquele povo aí veio pelo sacrifício da morte de alguém é Beme tem que chorar na presença de Deus se arrepender deixa ainda ele mesmo fazer passar por esse processo que eu passei para me desligar de tudo de todos os contactos dele nas mãos dele na minha cabeça dos azeites dele purificação total sete dias ou mais na presença de Deus para ele se arrepender o que a palavra de Deus diz no livro de Josué não quero falar o capítulo 2 não quero falar o versículo ele diz convertei-vos a mim de todo o vosso coração isso aí muito obrigado e isso com jejum com jejum choro pranto e a ao senhor vosso Deus e anda bem ah é tudo é nosso desejo se ele fizer o que é certo quem vai vai lhe condenar ninguém é só nós queremos todo mundo o homem o homem tem o senso de justiça dentro dele todo o homem ok é isso aí mano é isso aí que Deus abençoe Angola irmão Henrique sim mano gostei de te ver cara você é abençoado muito obrigado mano muito obrigado Deus abençoa tua família igualmente teus projetos este ano desejo mesmo se falei alguma coisa que te ofendeu que ofendeu a sociedade peço perdão ok 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 mas se eu falei a verdade posso colocar minha mão na bíblia ok e pode me matar o último recado irmão não esqueça disso tu vai te pedir ainda quero quero viver ainda para o meu Deus salvar o povo de Deus pregar a palavra de Deus poxa cara chegar sem comer sete dias sem beber é terrível estou com saudade de comida com saudade de água essa água que nós temos aqui esse bocado de água que andamos gastar vamos valorizar afinal é importante eu estou com saudade de água aqui tipo nunca bebeu água na minha vida então paz a todos Deus abençoe a minha nação abençoada estamos juntos mano muito obrigado mano muito obrigado e muita força aí muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite a gente vai aqui continuar vai aqui colocar aqui os alunos que você que gravou o profeta Samuel sobre as pessoas poderem entender muito bem o que aconteceu e a mano muito obrigado irmão estamos juntos amém obrigado ok para minha família eu vou aqui agora partilhar aqui com vocês aqui alguns áudios né que o pastora Alfredo gravou o profeta Samuel lembrando que são vários áudios né já estamos a fazer uma matéria sobre o caso então não queremos ser repetitivos mas como tem aqui muitos manos a comentar né para ouvirem vou aqui colocar e infelizmente como o vídeo está a ser ao vivo alguns termos que o profeta Ben Samuel usou não vou poder cortar então peço aqui me é sincero e desculpa o nosso canal não tolera ofensas mas é ao vivo eu estava a cortar os áudios para poder cortar para vocês aqui mas estou a ver aqui muitos comentários as pessoas querem ouvir o que o profeta Ben Samuel disse ok então talvez vão vir uma ofensa epá não é que registrar você está a querer estragar o canal não 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 foi editado o áudio peço a compreensão de todos por isso estou aqui a explicar antes de colocar aqui os áudios ok no teu casamento mulher a minha cabeça pode virar contra ti e te virar as costas mas a tua paternidade não pode te virar as costas se é uma aliança sabias que às vezes nós podemos viver com uma mulher infiel e nunca saber mas a tua paternidade vai te falar cuidado mulher essa ganha está te traindo com fulano e está com fulano e você fica na lérite não tem nada que eu amo mais do que a minha espiritualidade não é uma mulher posso lhe mandar fulano hoje sério é é mulher pode me respeitar mulher e você fica rico é é é pode te guisar a fulano eu te amo eu acredito no seguinte espírito 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 tudo que ficou depois cheguei aqui não é minha mulher que me trouxe espírito que me trouxe aqui se vas numa casa hoje me falam deixa tua mulher vou deixar olha essa parte aqui é importante ele disse que cheguei aqui por espírito 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 depois fala assim se eu vou numa casa e me falam para deixar minha mulher eu vou deixar que casa que ele está se referindo vou repetir vou repetir vou repetir porque eu também Samuel não tem nada que eu amo mais do que a minha espiritualidade uma minha mulher posso te mandar fulano hoje sério é é mulher vou me respeitar mãe oi você fica rico é é é eu acredito no seguinte espírito 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 tudo que ficou depois cheguei aqui não é minha mulher que me trouxe é espírito que me trouxe aqui se baso numa casa hoje me falam deixa tua mulher vou deixar se baso numa casa hoje eles falam deixa tua mulher vou deixar que casa que ele está se referir família que casa que ele está se referir está se referir na casa obscura que se ele ir numa casa espiritual ele fala que não deixa tua mulher ele vai deixar só pra vocês entenderem o andamento do profeta B.M. Samuel isso não é coisa pra um pastor falar e aí o que vai me dar benefício vou lhe deixar eu não faço muita brincadeira nessa área me mentiram muito que a mulher é a base do ministério mentira a mulher não é a base de nenhum ministério eu não misturo mulher com o ministério minha mulher não tem opinião aqui vou te falar a verdade só contar a mulher quando eu confio na parte do dinheiro ela não vai roubar sabe que se roubar ela dorme com fome só financeira minha igreja minha mulher nesse momento que não está financeira minha filha mas é uma filha que eu entendo ouviram vocês são os filhos tive que matar a mãe dela pra ela poder ficar é vocês ouviram isso amiga eu vou repetir eu vou repetir eu vou repetir eu vou repetir como eu sou acho que aqui financeira minha igreja é minha mulher acho que aqui e aqui só contar a mulher quando eu confio na parte do dinheiro ela não vai roubar sabe que se roubar ela dormir com fome só financeira minha igreja é minha mulher nesse momento que não está financeira é quem minha filha mas é uma filha que eu lhe que eu lhe dame dame porque são meus filhos eu tenho que te contar tive que matar a mãe dela pra ela poder ficar então ela é solidária minha mãe já não está mais então o único morfogo é trença ela não tem como nem sonhar e me trair depois você vai entrar numa dimensão que já não é você que pode fazer é que tem dois pontos de confiança que tem que fazer seu trabalho espiritual você não pode por causa da tua notoriedade já serás conhecido se você fazer e te ver vai te trazer problemas você está ouvindo que um pastor está a falar é família é que trabalho é esse que ele não pode mais fazer tem que mandar e os seus homens fazer porque senão vai causar problema é é essa sim a pastore é essa sim a pastore meu Deus eu vou repetir acho que estava aqui acho que aqui 12 acho que aqui vamos pois são meus filhos eu tenho que te contar eu tive que matar a mãe dela para ela poder ficar então ela é solidária minha mãe já não está mais então o único morfogo é trença ela não tem como nem sonhar e me trair depois você vai entrar numa dimensão que já não é você que pode fazer é que tem tu te confiança que tem que fazer certos trabalhos espirituais você já não pode por causa da tua notoriedade já serás conhecido se você fazer e te ver vai te trazer problemas não vai te conseguir mais sair ainda estás em cima tens como recuar tens como recuar mas vai recuar mas também vai se arrepender de novo me pergunta o que mas entende isso por que não me deu o pai eternidade que nós precisamos na verdade o pai eterno precisamos respeitar o coração aberto o meu dinheiro me fez abrir agora o meu coração é verdade vem nesse sério a gente está falando aqui teu dinheiro me fez abrir o coração quando recebeu o dinheiro começou a olhar agora eu nem erro me fez abrir a porta agora tu te levava um filho deve te levava um só telespectador Ed agora tu te levava mesmo meu filho nas forças vou te levar dia agora agora tu te levava mesmo com meu filho nas forças agora tu te levava mesmo deve te dizer não 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 o país que é assim que é aqui que é aqui que é o meu marido tá bom? E família então como eu disse os áudios estão com uma péssima qualidade eu vou tentar limpar os áudios tentar limpar os áudios porque estão com uma péssima qualidade e são longos família são mais ou menos três áudios e cada áudio são de mais de 15 minutos não acho esse aqui tem mais de 15 minutos são muitos áudios mas vou tentar limpar os áudios mas vocês ouviram ok? ouviram e ah ok ok aqui a mana disse mas ouve-se muito bem e percebe-se ok e ah então porque que tem aqui alguns mãos que estão a falar estereço não estão a ouvir nada tem que limpar os áudios não sei porquê aqui a mana e glamour disse mas ouve-se muito bem e percebe-se então como é que você está a ouvir? não sei porquê eu consigo ouvir se bem que tem tem aí um no fundo que dá um pouco de raiva mas dá pra ouvir tá vendo? dá pra ouvir e pra quem conhece o BM sabe que é o BM e ele é por cima o BM admitiu os áudios o BM admitiu os áudios hoje o profeta BM não o profeta BM teve coragem e a família ele admitiu que nos áudios é mesmo ele hoje o BM Samuel fez um live a esclarecer os fatos admitiu que é ele mas trouxe uma narrativa um pouquinho sinistra falando que epa aqueles ensinamentos que ele estava a dar aí são ensinamentos que ele dá apenas aos seus obreiros aos seus profetas enfim não são ensinamentos que ele dá aos seus fiéis ele disse isso família ele disse isso hoje já aqui então todo mundo está a ouvir bem em manhã se estou a ouvir bem já acho que todo mundo está a ouvir bem se calhar as pessoas que não estão que não estão a ouvir se calhar não sei o que é que se passa então vamos ouvir então pelo menos esse áudio aqui até o final já família já pelo menos esse aqui já sim a mãe não estava falando de não morrer sim não é sim mas a mãe é segunda-feira é um dia de descanso minha secretária está me falando não você comeu só uma cá coisa é segunda-feira você está meando descanso também não está mal então pensei o seguinte terça-feira deu atendimento quarta-feira eu não faço nada podemos subir na quarta-feira não queria me chamar para não comer junto e conversar com a minha casa mas aqui já pode ser na quarta-feira quarta-feira é o que? quarta-feira vamos subir vamos orar depois de nós orar vamos descer vamos comer foi daí cada um faz amor na casa dele todos nós crescemos mesmo isso não temo que ir lá na chão não temo que ir lá vamos conversar do meio de calma vamos saber aí ok ok vocês ou quarta-feira você está perdendo? tá não não quarta-feira 7 horas se não quiser seja 6 horas já em 30 ou 6 horas enquanto almoço escovi se cruzamos aqui vamos pegar os carros vamos subir lá na beira vamos pegar os barcos e atravessar Vamos ver que cinco paus, cinco paus deles, só para nos pagar ainda, para nos levar, hein? Obrigado. Vamos ficar lá, a gente tem sete, vamos sair na 12 horas, amém, tá? Depois de nos conversar com o dor de espírito, vamos ver. Vou levar uma galinha, vou fazer umas demonstrações de sangue, né? É, 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 ouve? Vamos levar umas galinhas, vamos fazer umas demonstrações de sangue aí. Meu Deus! Ei, isso é fatizaria! Vou repetir. Será sete horas, seja seis horas, já em 30 ou seis horas, enquanto vamos descobrir, se cruzamos aqui, vamos pegar os carros, vamos subir, na navera, vamos pegar os barcos e atravessar. Não ver que cinco paus, cinco paus deles, só para nos pagar ainda, para nos levar, hein? Olha lá. Olha só. Quando fica lá, a gente tem sete, vamos sair na 12 horas, amém, tá? Depois de nos conversar com o dor de espírito, vamos ver. Vou levar uma galinha, vou fazer umas demonstrações de sangue, né? É. É. Quem não está preparado, não adianta me seguir. Quem não está preparado, não adianta me seguir. Não, 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 não. Isso não é o amor de Deus. Não, não, não. Isso não é o amor de Deus. Não, esquece. Isso está mesmo aparecendo comigo hoje. Senhor! E é de bala de infelicervio, meu. É de burrigo, meu. Quem não sabe que eu sou sacerdote entre vocês? Tu lhes sabe. Tu lhes mostrou o que eu faço. Aquilo que eu segui de verdade, eu segui. Eu não quero, sai. Porque o rei de um gato perdeu seu tempo. O caminho aguenta e o caminho. Eu estou me levado. É que eu não quero, sai. Eu vou te dar uma primeira demonstração pra você ver que esse gato mata galinha. Eu não brinco. Vamos dar os sacrifícios aí. Vamos ver todos ali. Cuidado, espetáculo. Você estava fazendo aí que todo mundo comente traumatizado. Eu não quero saber o que eu fiz de zero. Eu vou te dar uma história. Eu não quero entender nem me meter aonde. Eu gosto assim. Você está se traumatizando. Eu não estou entendendo mais. Você está aonde? Você está aonde? Você está aonde? Eu gosto de traumatizar as cabeças. Eu já me traumatizam mesmo. Me falam que eu estou em casa dos modelos. Outro dia estou animais. Você gosta de trauma? Eu me traumatizam mesmo. Quando você está traumatizado, você sai daí mesmo repleto. Eu ainda estou calmo. Ficar confuso. Eu ainda estou calmo. Não, agora estou calmo. Nada mais me surpreende. Até agora. Eu sou sabido ainda que não ficou traumatizado. Eu estava traumatizado no princípio. Pô, calma. Já tem que entender tudo. Já está lhe fazendo mais confusão. Você lhe fala pega cabrito. Vai fazer isso. Vai fazer. Já sentou. Já entendeu o que eu quero. Se você quer andar comigo. Entende só o que você quer. Quando você entendeu o que eu quero. Já vai ser fácil você entrar comigo. Tudo o que eu vos ensino vai ir contra tudo o que vocês andaram a aprender durante esses anos. Já estou avisando agora. Tempo de fugir. É agora. Vou lhe morar. Para mim não iria entrar na outra coisa. Estou vazando já. Vem. Tudo o que ele vai ensinar os seus olhos é contar tudo o que eles conheceram. Ainda há dúvida mais. Não precisa se despedir. Vai só. E cala só. Onde estás aí. Vai só. Onde estás aí. Eu te garanto. O pastor. Onde você se esconde. Ele me sente medo. É a coisa que vocês devem parar e pensar. Angola está. Angola está temendo o bem de Samuel. Quando você está sair pensa. Estou embora devagar nem quero problema com ele. Estou embora na boca. Tem problema comigo que ele se matar. Eu vou te localizar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Pelo menos eu já te dei uma salvação. Pode ir. Mas só não abre a boca. É tudo. E quando você viu muita conta é arma. Você viu porque achaste que você é tropa. E você pensou também que sou outro brincalhão como aqueles. Só que quando você começaste agora a ver a realidade dos filmes. O Imero está na infundoura. Quem não quer entrar na infundoura. Não vai embora ver coisas que você não queria ver. No caso você vê. Ele não vai conseguir dormir. Quem ir embora dormir. Barraza. E só vou te deixar uma incógnita como os cérebros de Deus. E. Você vai me dizer que esse homem é homem de Deus. Estamos a brincar de Deus. Não. Estamos a brincar de Deus. Você vai me dizer que esse homem é de Deus. Esse bem do salão é de Deus. Com todo o respeito. Que ele merece. Mas. O senhor do infundamento. O infundamento. O infundamento. O infundão. No homem de Deus. Isso. É bruxa. Estava a recrutar. Estava a recrutar. Estava a recrutar. Estava a recrutar. Estava a recrutar os seus homens. Parecendo a bruxaria. Ele fala assim. Bem claro. Quem não quer. A hora é agora. Vai já. E o que mais me admirou hoje. É que o mesmo Samuel. Não negou os áudios. Trouxe uma teoria que não. Aqueles tipos de ensinamentos. São ensinamentos que eu dou aos meus obreiros. Enfim. Meu Deus. Ei, 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 ei. Nada. Este caso não pode morrer agora. Família. Este caso. Nada. Não vai morrer agora. Por muito tempo. Eu falei aqui no canal. BM Samuel. É falso profeta. Eu não entendo. Mora muito mal sobre Deus. Não falo que não. Sou muito. Sou a viver. Sou a viver. Sou a respeitar as pessoas. Sou a respeitar Deus. Não estou a respeitar Deus. Acho que todo mundo anda a pecar. Sou pecador também. Mas estou a viver só na paz. Mas do pouco que eu conheço a palavra de Deus. Ben Samuel. Meu Deus. Eu sempre li isso daqui. E esses áudios. Do próprio Ben Samuel. Provam isso aqui. Porque é ele próprio. A incentivar os seus homens. A fazer a bruxaria. Vai levar galinha. Galinha para quê? É. Vai traumatizar os outros. Para quê? É. Galinha para quê? Quer dizer. Ele matou a sua esposa. É. É. Estou arrepiado família. De verdade. Estou arrepiado. Eu tinha noção que ele era malvado. Malvado. Mas. Até esse ponto não. De galinha. De galinha. De galinha. De mandar o outro ficar num. Eu sabia que ele era perdedor. Sabia. 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 Não é que me revelaram não. Pelas obras dele. Eu estava vendo que o homem. Não era de Deus. Só pelas obras dele. E hoje. Hoje. Os áudios. Caíram. E queria agradecer. A todo mundo que acompanha o canal. Já. Porque assim. Já expliquei várias vezes. Este canal funciona mesmo assim. Aquilo que as pessoas. Mandarem para mim. Põe no WhatsApp. Vai sair mesmo. Pois hoje. Esta era a mensagem que eu mais recebi. Bem Samuel. Bem Samuel. Bem Samuel. Bem Samuel. Bem Samuel. É. É. É de outras polêmicas. Quando comecei a ouvir os maus. Tudo bem. Eu falei. Era assim. Afinal. Ele disse. Não. Eu vou ter que procurar. Esse pastor. Que está aí a revelar as coisas. Consegui conversar com o pastor. E trouxeram aqui. O caso. Na internet. E. Epa. Muita gente está aí a falar que não. O profeta. Que estava aqui a falar. Está. É. Não está bem mentalmente. Está. Está maluco. Está muito magro. Não. Ele explicou. Segundo ele. Ok. Ele falou que está de jejum. Quem sou eu para duvidar. Ele falou. Está assim magro. Está assim. Porque está. Está. De jejum. É. É o jejum dele. Eu não vou respeitar. Está bem. Era só para eu fazer um leve curto. Para que. Como ele está de jejum. Não está comendo. Pode falar muito assim. Com muita força. Mas é. Não estragou nada. Mas essa é a verdade. Está bem. A parte que mais. É para mim. Chocou. Particularmente. Foi a versão do Ben Samuel. E. Que. As pessoas também. Acreditaram. Quer dizer. Não todo mundo. Mas aqueles fãs do Ben Samuel. Acreditaram. No momento. Que eu vou ouvir. O meu pastor. Na boca dele. A falar. Vamos levar uma galinha. Sacrifício assim. Acabou. Peguei. Peguei. Minhas biquatas. Minha. Minha bimbamba. Fui embora. E eu basei. Do sacrifício. Já. Que vão fazer aí. Já. É. Para dar. No diabo. Você faz. Não estresse. No antigo testamento. Também. Faziam. Sacrifícios. Para Deus. Tem razão. Só que. Se você anda. Lê a bíblia. Mesmo. De verdade. Você sabe. Que. Nós estamos a viver. Em um novo tempo. Nós estamos a viver. O novo testamento. O sacrifício principal. Segundo a bíblia. Foi Jesus Cristo. Quer dizer. Tirando. Este sacrifício. Aí. Nós. Assim. Não temos mais. Começar a cortar animais. Não tem mais. Começar a colocar nos templos. Não. Porque o verdadeiro. O cordeiro. Já. Quer dizer. Eu não entendo. Mora da bíblia. Mas do pouco. Que eu sei. Não. Temos. O antigo testamento. Onde. As coisas. Eram assim. Mas. Jesus veio. Veio o novo testamento. As coisas. Mudaram. Mudaram. Não. 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 Mas. Algumas coisas. Mudaram. Está vendo. E a salvação principal. Está. Em. em Deus. Tem que acreditar. Em Deus. Em Deus. Cristo. Quer dizer. Isso. É que está na bíblia. Se você é pastor. Você usa. A bíblia. Como a tua guia. A. Divina. Está vendo. O. 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 Uma. Uma nova instrução. Você. Sabe. Que. Sacrifícios de animal. No novo testamento. Já. Não. Não tem. Ma. A. Está vendo. Acabou. E se você. Vai fazer. Sacrifícios. De animais. Nesse. Tempo aqui. Esse. Tipo. De sacrifícios. Não. Carine. Para Deus. Não. Carine. Mas. entidades está bem? agora, se você agora não usa agora a Bíblia epa o nosso sacrifício mora é para os meus antepassados você não tem nada a ver com a nova religião epa, eu não vou te criticar eu mesmo estou esmango tá bom, mas você usa a Bíblia como tua guia está zelado está zelado olhem só o lugar que o profeta Ben Samuel estava a colocar a sua esposa não é assim disse que matou sua esposa não são minhas palavras ele agora que falou que matou sua esposa lembra? nem a Bíblia é complicado, sim mas não é difícil basta você interpretar muito bem as escrituras está bem? basta você interpretar muito bem isso é simples está bem? isso é simples interpretar muito bem a escritura não, aquilo é assim, aquilo é assim e do pouco que eu sei eu sei que sacrifícios de animais não são coisas que vêm de Deus os tempos mudaram nós estamos a viver no novo testamento e o novo testamento não diz que devemos sacrificar animais os templos foram destruídos os templos foram destruídos não tem mais nenhum templo aqui ah não, templo de quem? não, são templos do homem pois Deus está aqui em todos nós você pode ver uma pessoa que nunca orou na verdade ele nunca orou nunca orou mas chega no dia final aquela pessoa está aí no paraíso você fala não, mas eu orei eu orei mas você foi lá você foi você está pipocando no inferno porque todos nós temos Deus no coração todos nós temos Deus no coração todos nós está vendo? aquela pessoa que conheceu a palavra mesmo conhecendo a palavra pisou a palavra está mais ferrado do que aquela pessoa que não conheceu a palavra mas andou com dignidade andou com o bem não pisou ninguém aquela pessoa tem mais chance de conseguir entrar no paraíso do que você eu sei que tem pessoas que vão falar não, não é pastor é samba do paraíso cada um tem a sua crença cada um acredita na sua crença mas todos nós temos Deus no coração todos nós temos Deus no coração e matar é errado ok? consultar espíritos é errado ok? pegar aí essas velas do São Jorge não são mais bonitas não são mais bonitas começar a acender coisa de vela vermelha preta em casa fica num isso é que? enfim minha família é assim eu fiquem ligados no canal fiquem ligados no canal eu acredito que daqui a mais daqui a mais duas horas ou três horas e daqui a mais duas ou três horas eu vou publicar esse caso aqui e a mais curto vou não encurtar mais o vídeo porque tem pessoas que não conseguem ver um vídeo de uma hora duas horas não conseguem ver então vai ter um vídeo de primeiros 20 minutos a relatar o caso e a cortar os pontos mais importantes para as pessoas poderem ouvir aqui é sério a casa caiu para o profeta Ben Samuel a casa caiu a casa caiu a casa caiu ele deu a sua versão deu a sua versão ele deu a sua versão mas particularmente não fez sentido por exemplo ela demitiu que os vídeos os áudios é dele mas disse que os áudios foram gravados num ambiente restrito onde estava lá ele e os seus homens enfim então os ensinamentos que ele deu são ensinamentos perturbadores ensinamentos diabólicos já enfim então partilhem em massa aqui este vídeo aqui e fiquem ligados para melhor ok são 20 horas e 38 minutos mais tardar 23 horas e 15 mais tardar 23 horas e 15 vamos publicar a matéria sobre o profeta bem Samuel naquele formato mais curto naquele formato onde as pessoas podem ouvir melhor ouvir melhor entender em poucas palavras já aquele formato mais simples já vídeo curto mais palavras vídeo curto menos palavras mais mais mantendo no meio se você gostou deste vídeo doze meu favor o horário o horário mesmo 23 horas e 15 horário de Angola 23 horas e 15 horário de Angola é o horário que vamos publicar o vídeo do profeta Adelio Samuel e a família então muito obrigado para todo mundo que esteve aqui para todo mundo que partilhou aqui este live aqui família ok e quero aqui dizer e tem aqui muita história aqui no comentário que estão a comentar coisas para me distrair Henrique estresse teu Henrique estresse teu eu não estava ligado e nem vou ligar porque entendi que isso aqui é para me distrair para me perder o raciocínio no comentário depois de entrar no outro não cair na bolsa na armadilha estava ali me ofendendo nos comentários para me cair nunca ir família boa vamos juntos até o nosso próximo live que Deus abençoa agora e abençoa você que está me assistindo agora e quem puder fazer uma doação para o nosso canal fazer uma doação para o nosso canal ajuda o nosso canal a doar para ver que demos também eu comprei um Obama família comprei um Obama comprei um Nissa Nissa é Nia Nissa vamos é Nissa e é o Nissa família ok vamos agora aqui para o nosso canal família ok estamos juntos família agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.